Por que é tão difícil eu viver a vida que eu quero? Por que é tão difícil eu conquistar aquilo que eu realmente desejo? Sejam bem-vindos a The Project Joy, onde nós falamos sobre mistérios do universo. No momento em que você entender tudo isso que eu tô explicando, provavelmente a sua vida vai mudar. Você não é o seu corpo, você não é os seus pensamentos, você não é a sua identidade, você não é a sua profissão, você não é o valor que a sociedade diz que você tem. Nem tampouco o valor que você acha que você tem. Você é apenas o observador de todas essas coisas. Você é a consciência que manipula a matéria. É como se existissem dois seres que compõem essa personalidade que você tem agora. Uma delas criada com a experiência que você teve desde o momento em que você nasceu nessa terra. E a outra que sempre existiu e sempre vai existir, que é a consciência observadora dessa matéria. Pra vocês que acompanham os meus vídeos, como eu falo sempre, existem vários corpos dentro da consciência. E todos esses corpos estão fixos, estão congelados num determinado local, no espaço e no tempo. E é essa consciência observadora, aquela que cria e manipula a identidade, aquela que manipula a matéria, que está em movimento de local em local, no espaço e no tempo. Porque a matéria em si, ela nunca se move. Por isso, imagina que em cada segundo existem infinitos corpos em infinitas posições diferentes em que você poderia estar fazendo. E cada um deles está dentro de uma realidade paralela. Vamos imaginar que é assim. E você seria a luz que está por trás, ou que dá vida a essa realidade. Aquela que faz, que dá luz àquele instante presente, fazendo com que aquele instante presente seja experienciado. Por outras palavras, é a mesma coisa que dizer que é o momento em que você colapsa a função de onda. Fazendo com que uma realidade seja possível. Com que aquela única realidade seja visível. Mas todas as outras realidades, todas as possíveis posições, todos os possíveis locais em que você poderia existir, estão ali existindo, no espaço e no tempo. Então, por que que você não está vivendo a vida que você gostaria de viver, se é a consciência observadora, criadora da realidade, que está saltando de realidade em realidade para experienciar aquilo que seria o momento presente? O que que está impedindo essa consciência de viver essas experiências que ela realmente deseja? E é aqui, gente, é aqui que está a chave das chaves. Nós temos que entender que nós não somos o nosso corpo, nem somos os nossos pensamentos. Mas nós estamos constantemente tentando nos adaptar a esse corpo, para fazer com que ele seja aquilo que a gente quer. Ou seja, vamos imaginar que nós, a consciência observadora, somos os escultores. E o corpo físico, aquele que nós estamos vivendo, é a massa de moldar. Ao longo da sua vida, você está moldando essa massa de acordo com aquilo que você, a consciência observadora, está criando na sua realidade, em conjunto com toda a informação que essa massa de moldar está recebendo como programação da sociedade à sua volta. Isso porque nós, vivendo aqui, numa experiência de perspectiva tridimensional, faz com que nós tenhamos muitas limitações e criemos muitas limitações ao longo da nossa vida para conseguir viver aquilo que essa consciência realmente gostaria de viver. Só que é uma aprendizagem, porque a gente não sabe o que é ser corpo. A gente não sabe o que é ser pensamento de fato. Nós apenas estamos observando essas coisas. Porque, no fundo, todas as realidades, é como se fossem hologramas. E você tem uma determinada combinação numérica, um determinado código que define aquela realidade. Só que uma coisa é você ter o protótipo, outra coisa é você pôr à prova aquele protótipo. E as realidades tridimensionais são como isso. À medida que a consciência entra em cada realidade tridimensional para ter a experiência de momento presente, a experiência de estar vivo, a consciência julga, de uma determinada forma, se aquela experiência é boa ou ruim. Porque o bom e o ruim, na verdade, no campo quântico, não existe. Aquilo que existe é apenas a nossa perspectiva. E no momento em que essa consciência tem a experiência desse protótipo de realidade que seria experienciado, apesar de não ter sido ainda, quando nós fazemos isso, nós temos a resposta final. Nós conseguimos tirar novas conclusões de acordo com a nossa experiência e o nosso ponto de vista. E é isso que cria a ética e a moral e a forma que nós julgamos a nossa experiência de vida. Mas vejam bem, é a consciência que está aprendendo a moldar essa massa que é o nosso corpo. É a consciência que está aprendendo a se expressar dentro dessa máquina orgânica. Por isso, por muito que você aprenda sobre uma determinada coisa, por muito que você pratique a lei da atração, por muito que você imagine cenários na sua cabeça, por muito que você tenha sensações que estão fora do seu visual, só que enquanto você não põe em prática, enquanto você não começa a moldar essa massa que te foi dada, seja de uma forma interna, seja de uma forma externa, você não consegue viver a realidade que você gostaria. Quantos de vocês, por exemplo, entendem um pouquinho de inglês? Quando vem alguém falar inglês, vocês entendem aquilo que ela está falando, mas quando é você que vai falar, você sente dificuldade, parece que a voz não sai. Ou, por exemplo, você vê uma pessoa fazendo um desporto qualquer, que você vê que é relativamente fácil, porque aquilo que é necessário ser feito é relativamente fácil, você entende o movimento, só que quando você vai jogar, quando você vai se pôr naquela posição, o seu corpo não consegue acompanhar os movimentos que você precisa de fazer. Porque o seu corpo não está adaptado a viver aquilo que a sua mente, aquilo que a sua consciência realmente deseja ainda. Você tem que moldar o personagem, você tem que moldar esse corpo, você tem que ser o seu próprio mestre. E aí E aí E aí